Então, meus amores, olha só, aqui eu tenho várias barias babosas. Então, meus amores, eu encontrei isso daqui nesta babosa e confesso para vocês que eu fiquei com medo. Fiquei porque eu nunca tinha visto. Olha só, pensei, não vou mentir para vocês, pensei que era uma cobra. Olha só, juro, porque aqui tem muitas cobras verdes, certo? Não vou mentir, não. Então, eu não sabia que ela dava essa flor, essa babosa. E tem pessoas que falam assim, ah, a minha tem tantos anos e nunca deu isso. As pessoas que falam, a minha já é muito velha, muito velha mesmo e nunca deu isso. Só que essa daqui, já tem até uns filhotinhos. Então, essa daqui, ela era maiorzinha que essa outra aqui. Então, a diferença é pouca, de uns quatro dedos. E eu plantei ela, ela é nova. Eu plantei ela um tempo desse, não tinha percebido. Então, as folhas, as flores dela podem ser amarelas ou podem ser rosa, vermelha, sei lá. Então, essa e essa daqui são filhas dessa outra aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, meus amores, elas são filhas dessa daqui, que eu tirei um filhotinho. E, porém, essa também ainda não tem aquele negócio ali, né? E ela está assim, feia, ó. Porque, assim, minha filha faz muita hidratação com babosa. E eu não sabia, cortava assim. Não sabia. Por isso que ela está feia. Só que agora não vou mais tirar assim. E tem muito filhotinho. Muito mesmo. E essa aqui já é bem mais velha. Eu vou até tirar ela daqui. E não, não aconteceu de ter aquela filhotinho. Essa daqui já é mais nova que eu plantei aqui. Que eu sou louca. A louca da babosa. A louca. E também são todas filhas de uma só. Ó. Eu plantei esses dois aqui, ó. Esse e esse. E já tem novinha. Aí já já eu vou aguar. Ah, eu também tenho outro filhotinho ali. Vou mostrar para vocês. Olha, pessoal. Tem essa pequenininha aqui. E vocês vejam que é bem pequenininha mesmo. Está ventando muito. Tem essa daqui também que está feinha, sabe? Destrói tudo, gente. Então, aqui, ó. E o vento traz muitas folhas. Porque está ventando muito. Pega a água. E pega sol. Ó. Mas essa daqui já nasceu. Já nasceu aqui, ó. Ó. Aqui atrás, ó. Gente, eu sou a louca da babosa. Sempre quando tem assim os filhotinhos, eu vou plantando. Eu vou plantando. Vou dar uma recortada aqui nelas. E todas são filhas de uma só, pessoal. Todas. Pois é, meus amores. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você for novo, se inscreva no meu canal. É totalmente gratuito. Deixe um comentário aí embaixo o que você achou. E se você tem sua plantinha assim. Se você já viu. Ou se alguém tem que você conheça. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. E é isso. Olha só. Eu vim compartilhar com vocês. Certo? E quando for... E quando tiver assim as rosinhas. Nascer das rosinhas. Eu venho também com vocês. Tá bom? E que eu faça parte 2. E outras coisas dele. Pois é isso aí. Um beijo do fundo do meu coração. E fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau.